Boa tarde, meio-dia 16, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo e sextou aqui hoje, o programa está demais, dá uma olhada. Graças a Deus é sexta e hoje tem muitas dicas para você economizar água. E você já reparou que 2020 é ano bissexto? É, nós vamos falar sobre isso. E também bater um papo sobre as doenças raras. É sexta, tem música, claro. Ótimo programa para a gente. Bom demais, né? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo a doutora Tânia Yugar, que é prefeita de Nova Granada. Ao lado dela, Janaísa de Biagi, que é terapeuta. Também recebo a doutora Tami Fagundes, que é pediatra e geneticista. E olha só que banda da hora, gente. Os combinados estão aqui hoje ao vivo. Então já coloca a criançada na sala aí, porque vai ter muita música bacana, viu? E ó, toda vez que a doutora Tânia vem aqui no programa, é para mostrar coisa boa. Não é verdade, doutora? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, menina. Tudo bem, doutora? Estamos aqui. Como é que está a nossa cidade de Nova Granada? Lutando, lutando muito. Sobre os projetos concluídos, nós temos vários projetos que foram concluídos agora em dezembro. A cobertura da creche do Espaço Amigo, que é um lugar para abrigar crianças de vulnerabilidade. Vai entrar no ar esse daí. Deixa eu esperar para pôr. Esse aí, então? Isso, isso. Olha que máximo. Então, é um lugar em que as mães que precisam deixar as crianças no meio turno, né? Que elas trabalham, vão para a escola e vêm para ir para fazer mais atividades lúdicas. E a gente conseguiu ter um sonho de 30 anos de existência ou mais. Nós conseguimos terminar agora em dezembro. No máximo. Então, é difícil a gente conseguir, porque a gente foi conseguindo isso aí com recurso próprio, né? Nós também temos a ajuda da Câmara Municipal. Tenho só a agradecer o pessoal em frente. A atividade de Tapa Buraco, que está contínua, é um trabalho contínuo de todas as cidades. O trabalho não para, né? Não, não para. A gente está mais com a chuva também agora, que também não para. Que judia do asfalto também, né? A judia de tudo, né? E nós estamos fazendo mais obras também. Eu tenho para falar da limpeza das ruas, que nós estamos tentando. Porque o duro... Teve pintura de guia também, não teve? Tem pintura de guia. Isso é importantíssimo lá, gente. E catação de gados. Mas é o que nós falamos. O tempo está judiando muito, porque faz as ervas crescerem com muita facilidade. Rapidinho já está. Isso, já está. Grande nova grama. E muito importante para nós foi a assinatura de um convênio, que a gente estava esperando há muito tempo, de 500 mil reais para o bairro Morada do Sol. Certo. Nós tínhamos construído o acesso já a ela, que não existia, que sempre também existia há anos, esse bairro. A gente construiu o acesso a ele, que não existia. E agora nós ganhamos 500 mil. Foi, olha, eu assinei esse contrato com o governador do estado de São Paulo, João Dori, em 18 de dezembro de 2019. Certo. Dia 23 de dezembro foi, saiu publicado no Diário Oficial. Dia 10 de dezembro de janeiro, perdão, 10 de janeiro, nós publicamos a licitação. E dia 28 de janeiro, ocorreu a licitação. A empresa que ganhou é a Neuromix e que começa agora, em março, iniciando o asfalto, que é uma área grande. Então, às vezes, é um trabalho que a gente pede no início de ano passado, consegue no fim do ano. Aí você tem que publicar, você tem que fazer todos os trancos legais. Porque é dinheiro público. Então, ele não pode ter nenhuma dúvida nem para onde está indo, nem como está sendo gasto. Então, a gente tem que fazer tudo direitinho. Muito bem. Vocês fizeram também os ônibus escolares, né? Nós ganhamos o ônibus escolares agora, nesse começo do mês. Olha lá, que massa. Nós ganhamos. Olha, novinho, novinho, gente. Que delícia. A través do FNDE, nós vamos buscar lá em São Paulo. Espero ganhar mais, porque cada ônibus, além de você ter um ônibus com acessibilidade, que você dá maior conforto para aluno, você faz uma... Você integra todas as crianças que existem, né? As que têm deficiências e tudo mais, oportunidade a todos. Além disso, é um custo a menos, porque a gente não tem condução. Quando você ganha um ônibus, é uma condução particular a menos para você pagar. E as crianças merecem, né, prefeita? Entrar num ônibus novinho, limpinho, não é? Verdade? Isso. E tem umas imagens agora, que eu quero que você fale para a gente, da Univesp. Sim. Que também foi uma grande conquista, né? Um orgulho muito grande. Nós ganhamos no final de 2017. Atualmente, nós estamos com sete cursos. Nós começamos com dois cursos. Nós montamos a sala, 50 computadores. Colocamos professores capacitados. Quando nós fomos na primeira reunião, eu até olhei e perguntaram assim, é critério político? Eu falei, não, eu quero gente capacitada para ensinar ali e orientar o pessoal. E nós começamos com dois cursos só, que eram de engenharia de produção e pedagogia. Hoje, nós estamos com sete cursos. Nós estamos com engenharia de produção, engenharia de computação, pedagogia, licenciatura em letras, matemática, acharelado em dados também, em processamento de dados. Entendeu? Nós estamos... Então, eu estou muito feliz. E agora, Miriam, nós estamos lutando para colocar um colégio agrícola, porque é a cara da nossa cidade. Verdade, verdade. Colégio agrícola, para o pessoal não ter... Tem outros lugares, Mirassol, mais perto, tem outras cidades, para a gente poder dar um futuro melhor para as nossas crianças. Isso que eu ia falar agora, o que você espera desse futuro, desse 2020, né? Que começa só depois do carnaval, né? Então, quer dizer, começou já, né, gente? Não tem jeito. Você acha que daria esse colégio, por exemplo? O que você imagina conseguir até dezembro? Muita coisa. Muita coisa. É que é difícil você... No particular, você constrói uma obra em seis meses. No público, como que você tem que fazer? A licitação, esperar a contestação, não é de coisa? Dois anos. É difícil. Mas nós estamos com muita coisa engatilhada, vem muita coisa por aí mesmo. O colégio agrícola é um sonho que eu estou tentando fazer. Eu municipalizei agora a Casa da Agricultura, estava até reformando essa semana. Entendeu? Então, a gente tem que fazer, porque é a cara da minha cidade. É agrícola. Então, nós temos que lutar e capacitar as crianças, os adolescentes, né? As crianças são adolescentes, para que eles tenham uma chance de lutar por um futuro melhor. Isso aí. Eu quero te dar os parabéns, não só por tudo isso aí, né, que você viu, pelo trabalho, por essa luta, mas também por ela vir até aqui no SBT, prestar as contas para você que está em casa. Isso eu acho que falta muito, né? Mostrar e valorizar o que foi feito. Prefeita, obrigada por ter vindo. Sucesso para vocês, mais e mais e mais. Te espero aqui, sei lá, na metadinha do ano, já para você contar as novidades. Pode deixar, pode contar. Fica com a gente esse primeiro bloco aqui, que a gente vai conversar sobre o ano bissexto. Ah, pode deixar, quero ouvir tudo. Olha só, gente, amanhã, né, que é dia 29 de fevereiro, ou seja, é um dia especial, né? É o ano bissexto. Agora, você sabe certinho o que é esse ano bissexto e como surgiu? Vamos dar uma olhada. O que que vai ser o ano bissexto? É aquele ano em que se insere um dia a mais no calendário, normalmente 29 de fevereiro. Essa inserção de um dia a mais ocorre a cada quatro anos. Por que isso? Isso tem uma razão histórica de ser. Isso vem desde a antiguidade. O governador romano Júlio César, já no ano 45 a.C., viu a necessidade de fazer a correção do calendário, para atender as necessidades da época. E perceberam que um ano não tinham 365 dias exatos. Tinham 365 dias e um quarto. Ou seja, a cada quatro anos, precisava se acrescentar um dia a mais para fazer a correção do calendário. Mesmo com a correção feita por Júlio César, ainda assim houve defasagem no calendário. E quando chegamos na Idade Moderna, o início da primavera estava caindo próximo do mês de fevereiro. Isso fazia com que a Páscoa, que era uma festividade religiosa e agora, naquele momento, cristã, estava caindo na quaresma, no período que deveria ser a quaresma. Então, surgiu uma necessidade importantíssima de se corrigir o calendário. Então, o Papa Gregório XIII, sob orientação do astrônomo Clávius, ele fez uma correção, reinserindo e corrigindo o ano de sexto. O nome bissexto, muita gente associa com a... Porque o ano tem 366 dias, então aparece o número 6 duas vezes. O que não é verdadeiro. Isso é apenas um processo mnemônico, um processo de fácil memorização. A razão do nome ano bissexto vem que os romanos, que fizeram os primeiros realizarem essa correção, eles, no momento que foram inserir um dia a mais, tinham que escolher uma data. E eles escolheram 24 de fevereiro para repetir. E 24 de fevereiro é o sexto dia antes do início de março. Em latim, isso seria uma palavra, um termo que eles colocavam ali para o pessoal avaliar, que seria ante-dia bissexto emite a calendas mártias, que significa dobrar o sexto dia antes de 1º de março. E o sexto dia cair em 24 de fevereiro. Então, para os antigos, tinha 24 de fevereiro duas vezes a cada quatro anos. Quando o Papa Gregório XIII fez a correção do calendário, ele tirou 2º de fevereiro e acrescentou 1º de fevereiro, que é o que nós seguimos até hoje. O ramo da astronomia que estuda o calendário chama-se hermerologia. E esse estudo, hoje, é o que é o responsável por fazer essas correções nas datas. Muito bem, Alexandre. Muito obrigada por ter gravado para a gente aí, explicando o que é o ano bissexto. Todo mundo fala, ano bissexto, mas e daí? Todo mundo sabe do dia 29 de fevereiro. Mas agora a gente sabe por que eles existem. But, tem a parte energética do negócio, né, Genaísa? Sim, sempre tem. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, obrigada. A gente já entendeu ali, já viu os planetinhas, pá, pá, pá. Agora, o que é o ano bissexto falando energeticamente para nós? Então, toda vez que a gente fala de data, né, a gente mexe com essa questão do retorno do Sol. Então, tudo tem uma influência energética para a gente. Para a astrologia, não faz tanta diferença o ano bissexto. Mas, na dúvida que todo mundo tem, quem nasceu no dia 29 de fevereiro vai ser sempre pisciano. E quem casa no dia 29 de fevereiro? Então, aí existem algumas superstições, como é algo que acontecia de 4 em 4 anos, era um mistério. Fica 4 anos solteiro, né? Não, só comemora depois. Eu, por exemplo, tenho um casamento amanhã, dia 29 de fevereiro. Tem pessoas que ligam a superstição como um ano que não seria bom casar. Outras pessoas têm como um ano de sorte, que falam que quem casa no dia 29 tem amores ou quem faz promessas no dia 29 tem isso por longo tempo. Então, eu prefiro ficar sempre com o positivo, né? Então, acredito que amanhã já faz da Mega Sena, né? Já vamos. Quem sabe já mexe essa energia. Tá vendo, gente? Mas a principal influência energética, na verdade, não é da astrologia, mas sim da numerologia. Você quer dizer que a astrologia significa, como você falou, quem é pisciano vai ser pisciano? Vai ser pisciano. É o fato que vai ser sempre pisciano. Bem difícil, né? Eu acho que fica mais 28, porque continua sendo fevereiro, né? É, fica... Eu preferiria também, né? Mas você estava falando que, então, astrologicamente, beleza. Astrologicamente não tem tanta influência, mas o que conta mais é a numerologia, né? Então, o 29, a soma dele dá 11. E 11 é um número especial da numerologia. A gente não vai somar ele, dá 2. Existe o número 11. O número 11 é um número muito ligado à espiritualidade, à intuição, à sabedoria interior. Ele pede muito a reflexão daquilo que a gente tem da nossa essência, do que é interno. Então, é um ano muito bom para as pessoas olharem para si, para as pessoas trabalharem a conexão com a espiritualidade, trabalhar a intuição, seguir mesmo aquela vozinha que, às vezes, a gente não dá muito atenção, né? E a gente está num movimento já muito propício para isso. Então, os anos bissextos, eles trabalham muito essa questão de você trabalhar a sua energia, de você se conectar, e a oportunidade de você fazer essa conexão com a espiritualidade, com o que você acredita, para levar como intuição. Então, eles falam que é um ano para você confiar muito na sua intuição, porque ela é sábia e ela vai saber direcionar você para o que você precisa. Você falando agora, eu fiquei pensando, doutora Tânia, você coloca a sua intuição feminina, ou às vezes essas armas que só as mulheres têm no comando da prefeitura, às vezes você escuta a sua intuição, escuta essa vozinha lá dentro para pôr o projeto em dia? Míri, a gente escuta, porque todo dia de manhã eu acordo e rezo, muito, que eu falo, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora de Badalupe, por favor, nos guie, porque você tem que pensar sempre o bem. Tem que ir com sorriso, tem que pensar o bem, o bem, o bem, sempre isso. E quando você pensa assim, olha, parece que tudo dá certo. Não é, não é. E olha que cada um com a sua fé, né? Cada um com a sua religião, não está ligado a isso, né? Não. Para ela é o que ela acredita, para outra pessoa é outro, mas o que importa eu acho que é o sentimento, não é época. A áurea positiva, a áurea positiva, eu chamo isso de áurea positiva. Isso mesmo, é isso aí. A áurea positiva da pessoa. Muito bem. Exatamente. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Combinado. Daqui a pouco eu vou falar com você também, doutora, sobre as doenças raras, né? Um dia raro amanhã e é o dia das doenças raras também. Mas agora eu quero que você chame a molecada para a sala. Pode chamar as crianças, grita aí, sobrinho, filho, periquito, papagaio, todo mundo, porque eu estou com uns combinados aqui. E gente, que astral bacana, viu? Que gostoso. Desde a hora que vocês chegaram aqui, a TV mudou, né? A TV ficou com um astral gostoso de criança. Tudo bem? Bem-vindos, viu? Tudo bem. Muito obrigado. Douglas, apresenta a galera para a gente. É isso aí. Temos a dona Onça. Dona Onça, Bravesa. Mailin Moretti, o seu burro, idealizador desse projeto maravilhoso, Samuel Moretti. Ué, mas o burro foi idealizador? Como é que ele foi? Foi o burro. É porque a gente tinha uma carreira... Tinha uma carreira... Tinha uma carreira... Muito bem, preconceito. Preconceito. Estadinho. No contrabaixo, a girafa, Enzo Moretti. Tudo bem, Enzo? No violão, Matheus Ferrari, nosso querido jacaré. Muito bem. O Enzo é o mais novinho aí da trupe. É o mais novinho. Entrou agora, né, Enzo? É o verdadeiro filho de um burro. Fio do burro? É. Ou Fio da Onça? No caso. Fio do burro? Só do fio do burro. Só do burro? Muito bem, muito bem. O que você foi fazer? Ainda bem que você escolheu a girafa para pôr na cabeça. E vem cá, como é que surgiu essa história aí de cantar para as crianças? Adaptar músicas bacanas, a fantasia? Como é que surgiu isso? É, na verdade, a ideia do burro. Tá. O burro tinha uma carreira totalmente fora do meio artístico e decidiu vender tudo. Falou, minha paixão é a música, as crianças. Acho que ele poderia falar melhor do que eu. Fala aí, Boa. É, todo mundo um dia cansa de algumas coisas e o dia que eu cansei de verdade, vendi tudo que eu tinha, vendi meu carro, comprei a Kombi. Olha, corajoso. Mudei de ramo aos 39 anos. Falei assim, ó, vou montar uma trupa e vou cantar para a molecada, que era o sonho mesmo. Vamos ver a Kombi? Porque eles estão montando a Kombi, a gente fez imagens aí. A Kombi está parada aí fora, ó. E por que uma Kombi? Sabe como ela chama? Guadalupe. Guadalupe? Em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. Viu? Olha aí. Estou falando que esse programa é demais? Demais, é. As coisas que acontecem aqui é demais. É a nossa Guadalupe. E por que uma Kombi, gente? Por que uma Kombi e o que vocês fazem nessa Kombi? Na verdade, ele queria ser pasteleiro, né? A Kombi, assim, tem a questão clássica, né? De todo mundo que viaja, gostar de viajar de Kombi, é uma questão já enraizada em quem é viajante, né? Linda, linda, linda. E outro detalhe é que cabe tudo, né? Dá para viajar todo mundo, levar equipamento de som em cima, no bagageiro que ela tem ali, a gente leva tudo em cima. É uma gracinha, né? A Kombi é muito simpática, né? É demais. E nunca nos deixa na Guadalupe. Fantástica. Tá vendo? Mas com esse nome, né, gente? Com essa força toda, não vai deixar mesmo. Desde já, parabéns. E por favor, vamos terminar esse bloco para a gente? Claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Cantigas de roda para a criança. Boa. Combinados no SBT e você. O boletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Onde, onde, perna de pau, molho de vidro, venda e de virapal. O boletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Onde, onde, perna de pau, molho de vidro, venda e de virapal. O boletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Onde, onde, perna de pau, molho de vidro, venda e de virapal. Voltei! SBT e você está no ar. E, gente, todo mundo sabe que a água é o recurso natural mais importante do planeta. E é nosso papel preservá-la, viu? Por isso, o SBT e a Sabesp vão colocar na estrada a Expedição Planeta Água. É um projeto de educação super legal, onde vamos percorrer algumas escolas da nossa área de cobertura com a banda educativa Planeta Água. Com músicas relacionadas ao tema, a gente também vai produzir web documentários para o nosso Tela 2 e te passar dicas de economia de água. E muito mais, viu, gente? O projeto tem início em março e queremos que vocês fiquem tão animados quanto a gente está. Expedição Planeta Água é um projeto do bem, realizado por SBT e por Sabesp. E falando em água, eu vou conversar agora com o Germano Hernandes Filho, que é engenheiro, para dar algumas diquinhas para a gente aí, reduzir o consumo de água. A gente está cansado de falar disso, mas eu acho que é importante a gente sempre reforçar tudo isso, porque realmente a água, sem água ninguém vive, não é, Germano? Tudo bem? Com certeza. Bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. Como que a gente começa a dar aquela olhada na casa para saber onde que está tendo desperdício? Primeiro, é muito interessante esse evento que vocês vão fazer a partir de março, a Expedição Planeta Água. Isso para a população como um todo, para as crianças, é muito interessante isso. É a nossa intenção mesmo. O Comitê de Bacia agradece. Eu faço parte do Comitê do Turvo Grande e do Grande e ele agradece por essa iniciativa de vocês. É, é nosso dever. A gente, desde o início, desde a hora que a gente acorda, a gente já precisa ter essa consciência. Tá. Ao escovar o dente, deixar a torneira aberta. Fazer a barba. Nós, homens, precisamos aprender a fechar a torneira. E fica passando ali o presto barba de lede na água e não... Isso, isso. E deixa a água correndo. Não pode. Água é um bem finito. É um bem finito. Ela tem uma quantidade na terra e a gente precisa saber preservá-la. Certo. E a gente tem uma bênção, quer dizer, essa água toda que está caindo, ela é importante que a gente mantenha ela no nosso território. Portanto, dentro de casa, se a gente tiver lá um ambiente impermeabilizado, tire, vamos colocar grama, vamos deixar, fazer essa água infiltrar, né? Fazer o papel dela, né? Fazer o papel dela. Ela precisa infiltrar, ela precisa... nós precisamos reservar essa água. No dia a dia, na cozinha, vai ensaboar, não deixa ligada. Ah, tem a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa, na hora que ela estiver cheia, aí põe pra lavar. Sim, sim. Então tem uma série de dicas, muitas dicas. Porque a gente só dá atenção quando falta. Vocês concordam, gente? Quando falta água, você fala, ai meu Deus, e agora, né? Parece que cai o mundo. E é bem o que ele falou agora. É finita, gente. Não é que você pense que tem bastante que vai durar, 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 porque se a gente não cuidar, vai acabar. Vai acabar. E ninguém vive sem água. É, até porque a população tá aumentando. Sim. A população aumenta a quantidade, ela é a mesma de água, portanto, vai sobrar menos água. Certo. Tá certo? E se a gente não tratar esta água, aí eu tô falando aqui pros prefeitos, pros governadores, né? Pra aqueles que têm essa função social, né? Precisa tratar a água, quer dizer, precisa tratar o esgoto. Sim. Quer dizer, tem o esgoto, precisa tratar, porque senão vai continuar faltando, vai diminuindo a quantidade que a gente tem disponível. Perfeito. E as nossas bacias, como que elas estão? A nossa região da Bacia do Turvo Grande, ela é uma referência. Ela é uma referência. Sorte nossa, então? Mas muita sorte com toda a... Por exemplo, hoje nós temos todas as cidades, são 66 cidades na Bacia do Turvo Grande, que tratam o esgoto. Coletam e tratam o esgoto. Ótimo. 99% da população tem água potável. Tá. Tá certo? O lixo, nós não temos problema mais de aqueles lixões a céu aberto e tal, isso não existe mais na nossa bacia. Amém. Quer dizer, isso são todos... o ambiente de um país desenvolvido que nós temos aqui na nossa região. Então, a gente realmente precisa agradecer, porque o que aconteceu aqui é fantástico. Muito bom. E olha, a gente conversou agora sobre o projeto, né? A expedição Planeta Água. A gente fez um videozinho muito bacana. Vamos rodar ele. A gente fez um videozinho muito bacana. E nessa luta em prol da vida, não estamos sós. Reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental. A água é fonte da vida e a vida é bem legal. Essa resposta é sua, é minha, é de todos nós. E nessa luta em prol da vida, não estamos sós. Reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental. A água é fonte da vida e a vida é bem legal. E a vida só é legal, do jeito que a gente viu aí, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente deixa um mundão melhor, a gente faz a nossa existência uma coisa boa. Agora, tem uma pergunta que não quer calar, vou pedir pra você responder no próximo bloco. Se a água da torneira da nossa região é potável, se eu preciso ter filtro em casa, ou se eu posso pegar o copão da torneira e tomar. Daqui a pouco a gente fala disso. Combinado? Porque, ó, é outro assunto de hoje, é o seguinte. Cerca de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, tem algum tipo de doença rara, tá? Existem mais de 6 mil doenças raras, metade são diagnosticadas em crianças. Então, é um assunto que a gente tem que pensar aí, porque amanhã é o dia da doença rara. E eu tô com a Tami Fagundes, que é pediatra e geneticista. Tami, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Amanhã é o dia da doença rara e também é um dia raro. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, sim. Então, na verdade, eles escolheram esse dia, né, especial, que é um dia raro, que se repete a cada 4 anos, pra falar do dia mundial das doenças raras. Entendi. Esse dia, ele é comemorado desde 2008, justamente pra conscientizar a população da existência dessas doenças. Então, são cerca de, são 300 milhões de pessoas no mundo, corresponde a 5% da população. Tá. No Brasil, mais ou menos, são 13 milhões. Então, é bastante, né, um número significativo. E a grande maioria dessas pessoas demoram cerca de 4 anos pra ter o seu diagnóstico, passando por cerca de 10 especialistas. Por que os especialistas não estão, talvez, preparados pra diagnosticar? Isso. Então, primeiro existe uma barreira que eu acho que é da família, né, de identificar, né, talvez do medo, do luto, da negação. Depois você tem a segunda barreira, que é pra fazer o diagnóstico, né, que é encontrar um especialista que conheça a doença, porque o que a gente não conhece, a gente não faz diagnóstico, né, então por isso a importância do encaminhamento. Depois vem a barreira do teste diagnóstico, da confirmação e depois o tratamento. Entendi. E lembrar que essa demora, esse atraso no diagnóstico vai trazer complicações, né, vai trazer uma piora do prognóstico. Com certeza. Começa a tratar mais tarde, né? Isso. E o que é considerado uma doença rara também? Uma doença rara é aquela que acomete 65 por 100 mil habitantes. Tá. É um número, né? Então, as doenças raras, elas vão acometer, são poucas pessoas, né, se a gente comparar com hipertensão, diabetes, né, que são doenças mais comuns, mas elas vão acometer um número menor de pessoas. Então, essa é a definição de uma doença rara. Tá. E é sempre, em criança, isso é, vem mais assim, sei lá, intraútero ainda, alguma coisa assim? Ou o adulto pode, do nada, ter uma doença rara? A grande maioria delas, 80% são genéticas, de origem genética, né, seguido das infectocontagiosas, neoplasias, que são os tumores, né, os cânceres, e as alergoimunológicas, né? Então, assim, mas o grande número mais expressivo são doenças genéticas e elas vão se manifestar na infância, né? Então, por exemplo, um atraso no desenvolvimento, né, ou até intraútero, né, como a gente vai falar até de uma doença que já se manifesta intraútero, então você consegue ver no ultrassom já alguns sinais das doenças, são as síndromes, né, você consegue detectar algumas delas intraútero ainda. Geralmente, então, os pais veem que tem alguma coisa diferente com a criança? Isso. Na parte do desenvolvimento ou outras coisas, mas não consegue identificar logo de cara? Isso, por exemplo, a criança... E aí, que médico leva? No pediatra? Isso, o pediatra vai ser o primeiro, né, ele vai se deparar com a criança, com o atraso do desenvolvimento, às vezes com promoção, às vezes com baixa estatura, ou às vezes com alguma deformidade, ou algum traço, né, no rostinho diferente, assim, ele é diferente, né? Às vezes, isso é identificado na escolinha, então a criança começa a ter dificuldade escolar, né? E aí, às vezes, alguns pais têm uma resistência de achar que aquilo vai melhorar. Entendi. De achar que... É filho, né, gente? É filho, a gente nunca vai pensar o pior, né? E aí, o pediatra, então, vai dele, né, de ficar alerta quando vê algum desses sinais, desses sintomas, então já encaminhar para o especialista, por exemplo, o médico geneticista. E nós também somos raros no Brasil. Isso é verdade. Somos cerca de 200 apenas, 200 a 300 no Brasil. Puxa vida, tudo dificultando aí, né, o processo de descoberta. Aí, assim, no Brasil a gente tem a Política Nacional de Doenças Raras, que surgiu em 2014, então o SUS está se preparando. Muito bem. Doutora, no próximo bloco a gente fala sobre as três principais aí, né, para você dar uma explicadinha quais são, tá? Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, né, gente? Porque quando a gente percebe alguma coisa de errado, quanto antes descobrir o que é, melhor para todo mundo, melhor para a família, para a criança e para tudo mais, né? Então vamos ficar alerta sempre. E, ó, combinados! Estamos combinados? Eu tinha que fazer essa brincadeira ao vivo, gente, eu tinha que fazer. Estamos combinados de terminar esse bloco para a gente? Então, por favor, ao vivo. Vamos encerrar com a música nossa que fala da natureza, dessa preocupação toda, a questão da água. Muito bem, olha lá que beleza. Música que está no nosso disco, 11 músicas todas nossas. CD, cara. Show. Nosso CD, exatamente. Aqui é o vinil, né? O vinil, tá? A fita cassete deles. Vamos lá. Eu fiz um reggae pra falar com os pequeninos, com as meninas e os meninos, sobre a nossa natureza. Tudo bonito como era antigamente, convivendo bicho e gente, olha só, mas que beleza. Tô preocupado com a nossa nascente, basta ser inteligente pra saber que não vai bem. Tô preocupado porque aqui tem pouca sombra, o passarinho se assombra e é ruim pra nós também. Sabe, a cidade é bonita, muito alegre, muito rica, mas podemos melhorar. Eu queria trocar cinza pelo verde, assim a gente não perde, por isso eu vou cantar. Eu fiz um reggae pra falar com os pequeninos, com as meninas e os meninos, sobre a nossa natureza. Tudo bonito como era antigamente, convivendo bicho e gente, olha só, mas que beleza. Tô preocupado com a nossa nascente, basta ser inteligente pra saber que não vai bem. Tô preocupado porque aqui tem pouca sombra, o passarinho se assombra e é ruim pra nós também. Eu fiz um reggae pra falar com os pequeninos, com as meninas e os meninos, sobre a nossa natureza. Voltamos com o programa mais gostoso da nossa região, que é o SBT e você. E eu agora quero falar do SPCAP dessa semana porque os prêmios estão demais, gente. Você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e região, tem que aproveitar e também aproveita aí pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha lá, no Giro da Sorte são 30 chances de você ganhar mil reais. Depois no primeiro sorteio tem uma moto Honda, no segundo um Mobi, no terceiro tem mais um Mobi e no quarto prêmio tem o novo Corolla. Gente, o carrão tá lindo! Então corre ainda hoje no ponto de venda mais próximo, compre o seu título, ceda o direito de resgate e depois acompanhe o sorteio aqui no SBT dia 1º de março, tá bom? Então ajude e concorra, o título dessa semana custa só 10 reais, então compra mais de um aí pra tua chance aumentar, combinado? E olha só que look lindo pra sexta-feira, tá? Agora eu também visto a Angel Criações, gente. E olha, eles vendem no atacado, então pra você que quer ganhar uma graninha extra, fica muito fácil. Vai até lá, confira a coleção de perto, porque com certeza você vai ver a qualidade e também a facilidade pra você fazer essa revenda, tá bom? Ah, a coleção nova já tá lá, que é a de meia estação, já tá tudo à venda. Aproveite e ganhe dinheiro na revenda, ok? Pode entrar no Instagram também deles ou então no meu, arroba Mirafelizola, pra você conferir todos os looks, tá bom? Corre lá! Jana Isa, recebemos um WhatsApp de uma criança que fará aniversário amanhã. É isso, produção? Ah, que legal! Vamos ver, vamos ver quem mandou aí. Zildete de Birigui, essa é a Kelly, ela nasceu dia 29 de fevereiro de 2012. Amanhã está fazendo oito anos e estamos assistindo. Vamos dar uma olhada aí, ó, na Kelly. Ah, que linda! Parabéns, Kelly! Olha lá, com os combinados no fundo, que lindo! Tá gostando aí das músicas? Parabéns pra você, viu? Pode comemorar todo ano, normal, como a Janaísa falou, não é? Pode comemorar todo ano. Pode comemorar já hoje, Kelly, comemora hoje, amanhã, tudo bom? E pode se sentir super especial, Kelly, né? Porque você nasceu numa data que ela é especial também. Então, aproveitar muito essa energia, né? Do dia. Do dia, né? Boa. Do mês, do ano 11, da numerologia também. Boa. Então, tende a ser uma criança bem intuitiva, né? Com certeza, a mamãe já tá vendo aí. Siga sempre a sua intuição, o seu coração, que é ali que dá certo. Muito bem. E falando nisso, Jana, eu tava pensando aqui na história do Samuel, ele falou que tinha uma outra profissão, né? Nada a ver com nada. E ele teve essa coragem de ir lá, de vender tudo. E não é fácil fazer isso, porque é um risco, né? É um risco que se corre. Mas eu posso dizer que a voz interior do Samuel foi mais forte. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com o ano bissexto? A gente pode aproveitar esse ano também pra fazer essa descoberta interior? Pode, com certeza. Até eu ouvi a história dele, achei muito bacana. E o ano 11, né? Como eu falei da numerologia, ele traz muito esse... Ele traz você muito pra analisar como tá a sua vida e quais as mudanças que estão sendo necessárias. Então, as pessoas que às vezes estão passando... Estão num emprego que não gostam, num relacionamento que não tá dando certo, a tendência é piorar mais pra que você consiga enxergar... Você não aguentar. Exatamente, pra que você fale, não, agora não dá mais pra mim, eu vou realmente seguir aquilo que me faz feliz, aquilo que me completa, aquilo que me sabes faz. Eu acho que ele é um exemplo muito bacana, porque eu acho que ele pode falar, assim como eu, que a minha experiência também foi assim, que quando a gente resolve assumir aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que completa a gente, que tudo dá certo, que as coisas, as oportunidades vão chegando, os caminhos vão se abrindo, né? E que a gente não precisa ter medo, então a gente tem que passar dessa fase do medo, né? Por conta de às vezes uma segurança, às vezes até uma falsa segurança que a gente tem. Sim, sim. E a gente passando dessa fase do medo e colocando o pé e abraçando aquilo que realmente completa a gente, a gente não tem que se preocupar com nada. Porque enquanto eles estavam tocando, Samuel, a gente conversou aqui, falou, isso é um dom, né? Se você não tivesse feito essa mudança na tua vida, você não estaria hoje aqui cantando feliz. Você teria apagado isso que estava dentro de você. É, manteria apagado, né? Tava apagado, né? Sim, tava apagado. Tava apagado. E você passou por essa fase do medo também, que a Janaísa falou? Muito medo, muito medo. Eu tive muita segurança, minha família, principalmente meu pai, me apoiou muito, né? Então a reserva que eu tinha, por exemplo, pra fazer essa transição de vida, que era de dois anos, durou um ano e dois meses. Sim, sim. Aí ele me deu uma baita força, assim, até financeira e tudo, ajudou. Então eu tinha um respaldo pequeno que me deu, que essa parte financeira preocupa muito a gente. Mas em termos de que eu tinha que mudar, eu tinha certeza. Porque a gente tem responsabilidades, né? Sim. Então a gente pensa na responsabilidade que você tem. Tem seu filho, tem muitas outras coisas que vão impedindo a gente, né, Júlia? Vamos falando, né? Não vai, não vai. E essa energia é exatamente pra que a gente olhe pra essas questões com estratégia. Não é pra gente agir por impulso e no outro dia largar tudo pra gente passar perrengue, né? É uma energia, esse ano bissexto, o ano 11 da numerologia, que a gente, pra que a gente olhe pras coisas com, assim, e faça a estratégia necessária pra que a gente siga esse caminho. Pra isso que tá sendo pedido. E aproveitando também o tema que a gente tá falando da água, é um ano que a gente trabalha muito essa questão da conscientização, né? Porque como a gente trabalha muito essa questão de intuição, de sabedoria interior, a gente começa a ativar essa energia de que todo mundo aqui tá a serviço de todo mundo. Então, assim, a gente tá a serviço do meio ambiente, o meio ambiente tá a nosso serviço também. É uma troca. Então, é um ano em que a gente tende a ver uma conscientização muito grande e o que eu tenho pra falar pras pessoas é que se você tá sentindo, se você tá vendo que algo não tá legal, você tá sentindo esse chamado... Mude. Mude, sabe? Busque, olha a estratégia que deve ser feita, como que você pode fazer isso, mas não fique parado, não tenha medo. Nem que for pra começar agora, pra fazer a mudança daqui dois anos, mas tem que começar, Exatamente, porque a estratégia nela é um planejamento, mas qualquer energia que você comece a mexer em favor dessa mudança, você já vai começar a ver resultados. É, isso aí. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a água e eu quero te perguntar também se as pessoas estão mais conscientes, se você sente essa preocupação ou ainda tá todo mundo, deixa pra lá. Combinado? Combinado? Agora não foi de propósito. Ah, fala depois do outro bloco que vocês falam pra mim, que vocês têm um projeto muito bacana, né? Um projeto social, muito importante, muito legal e que você aí em casa vai gostar muito. Então vamos terminar esse bloco, depois a gente conversa, por favor. Mais um ritmo diferente, né? É isso aí. Nossa especialidade é trocar ritmos e instrumentos. Vamos pro rock agora. É hora do rock, bebê. É. De novo! E a Dona Aranha continua a subir. Ela é iluminosa, desobediente. Sobe, sobe, sobe no que está acontecendo. Uma hora em ponto. Esse daqui é o SBT e você. E agora eu quero falar dos prêmios do Saúde Cap, porque essa semana estão demais, gente. Agora é pra quem mora em São José do Rio Preto e toda a região daqui, tá? Tem que aproveitar e também ajudar o Hospital de Amor, que fica em Barretos. No Giro da Sorte, 30 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, uma moto Honda. No segundo, um Mobi. No terceiro, mais um Mobi. E no quarto sorteio, tem um novo Corolla pra você. Então faz o seguinte, corre ainda hoje no ponto de venda mais próximo. Compre o seu título, ceda o direito de resgate. Depois acompanhe o sorteio aqui no SBT, dia 1º de março. Isso, ajude e concorra. O título dessa semana custa apenas 10 reais. Então tá baratinho. Combinado? Vamos conversar mais um pouquinho com a doutora Tami a respeito das doenças raras. Pra mamãe e pro papai sempre estarem com os olhos abertos aí no desenvolvimento da criançada, porque mais rápido que descobrir, melhor. Vamos falar de algumas doenças agora, só pra gente exemplificar? Vamos sim. Vamos colocar primeiro aí, ó, que é a esclerose amiotrófica. Isso, ou conhecida também como ela. Esclerose lateral amiotrófica, que é o apelidinho que deram. Tá, e essa doença aparece quando? Isso, então. Aqui no caso a gente tem o Stephen Hawking, né? Que ele apareceu com sintomas em torno dos 21 anos de vida, mas ela vai acontecer em torno da quinta década. Tá. É uma doença neurológica, né, do neurônio motor, a gente fala, ela é degenerativa, então a pessoa vai perdendo funções motoras, né, a questão neurológica que vai ser afetada. Certo. Então no caso dele, ele começou tropeçando, daí ele começou com a bengala, depois perdeu os movimentos, né? E aí ele chegou com 76 anos de vida, que foi quando ele faleceu, que se eu não me engano foi em 2018, que ele só mexia o músculo da bochecha. Sim. Então ele se comunicava, ele fazia tudo com o músculo da bochecha. E você acha que ele chegou aos 76 anos porque ele teve condições de se manter? É, ele... Principalmente? Com certeza, sim, né? Uma pessoa que não tem, talvez não chegasse. Não chegasse. Então geralmente a gente vê, né, no Brasil, a evolução muito mais rápida, né, cerca de 4, 5 anos a pessoa vai a óbito, né? Então assim, é uma doença que não tem cura, né, e ela é crônica, ela é progressiva. Não pode fazer? Não tem que fazer, assim, tem fisioterapia, né? Tem médio pra ajudar. Então assim, tem os tratamentos, equipe multidisciplinar, né? Então ele com certeza teve todo o amparo. Com certeza. Né? Ele tinha computadores, ele tinha todos os instrumentos necessários e ele foi um físico muito... Famoso isso. ...agraciado, premiado. E sempre muito inteligente, né? Sim. Vamos falar de outra doença agora, que muitas vezes causa, né, a curiosidade pra saber por que, né, que acontece. É esse nome grandão aí, ó, osteogênese imperfeita. Isso. Aí tem esse raio-x, doutora, o que que é? Isso. É uma síndrome, né? É uma displasia esquelética, a gente fala, em que você tem alteração do colágeno, né, que faz parte do osso. Esse osso, ele fica frágil, ocorre uma fragilidade óssea e você tem várias fraturas. Nossa. Ela também é conhecida como a doença dos ossos de vidro. Ah, eu já ouviu falar. Eu achei interessante trazer, porque tem esse nome, muita gente já ouviu falar. O que que é esse aí que a gente tá vendo? Esse aqui é um bebezinho, né? Ah, é um bebezinho, a perninha dele. Eu tava achando que era um cérebro, uma cabeça. Agora que eu vi. Esse raio-x tá mostrando, então, algumas deformidades nos membros, porque as fraturas vão acontecer com muita frequência e o osso acaba consolidando tortinho. Tá. Então fica com as deformidades, né? E essa daí dá pra se saber antes, antes de nascer? Ou geralmente não? A osteogênese imperfeita tem mais de 20 tipos, é uma doença genética, né? Tem vários tipos de padrões de herança, né? E você consegue detectar intraútero sim, porque você já vê, inclusive, as fraturas, né? Você consegue ver alguns sinais, né? Tem alguma coisa errada ali, né? E a criança, com o tempo, a maioria das fraturas vai acontecer quando a criança começa a deambular, né? Quando ela começa a caminhar. E são, até faz diagnóstico diferencial com a síndrome dos maus-tratos. Nossa. Então, assim, é bem complicado. A gente pensou, gente, andar, né? Quebrar o ossinho. Meu Deus. Vem pra vida toda. A vida toda. Causa bastante dor, né? E tem tratamento, né? Mas não tem cura também. Tá. É limitante, né? Tem toda a questão das deformidades, né? Por causa das fraturas, né? É bem delicado. Mas a gente tem aí algum tratamento... Pra ajudar. Pra ajudar. Tem outro, ó. Nome grandão também. É a mucopolisacaridose. Isso. Essa é uma síndrome também. É um erro inato de metabolismo, né? Onde falta uma enzima no organismo. Tem vários tipos também. É genética. Também é nos ossos? Ela é uma displasia esquelética também. Tá. Que você tem o acúmulo dos gags, que a gente fala que é os glicosaminoglicanos, que é a substância que eu não consigo, vamos dizer assim, metabolizar pela falta da enzima. Então, esse gags, ele vai se acumulando nos ossos, no fígado, em vários tecidos. E aonde ele se acumula, ele vai dar o sintoma. Então, dependendo do tipo, né? Tem vários. Então, a criança, geralmente, ela fica com uma baixa estatura, com várias deformidades nos ossinhos também, né? E pode ter outros, assim, a face é bem típica, né? Pode ter ou não deficiência intelectual, de acordo com o tipo. Pode ter convulsão ou não. Pode ter surdez ou não. Aí vai depender do tipo que a gente tá falando. Tá falando, e ela tem tratamento, né? O tratamento é a reposição enzimática, né? A gente consegue pelo SUS, por meio judicial. É um tratamento super caro, mas a gente tem acesso, graças a Deus, o SUS, né? Graças a Deus, né, gente? A gente consegue. Mas tem que fazer o diagnóstico. É, e a gente tá falando sobre isso, né, doutora? Justamente pra alertar, né? Porque é uma coisa que poucas pessoas falam, mas existe, né? Existe. Ninguém quer aí, né? Ter um filho com uma doença, mas se você souber rápido, você consegue trazer, pelo menos, mais conforto, né, pra essa criança. E você falou que todas elas são genéticas. É, agora... Mas tem aquele negócio de o pai teve, o outro vai ter, ou a avó que teve, como é que é? Da damocopolisacaridose ou das raras? É, tanto faz com a maioria das raras, né? As raras, como a grande maioria é 80%, né? As doenças genéticas, elas vão ter um padrão de herança. Aí depende. Então vamos supor que é um padrão de herança autossômico dominante, que a gente fala, né, a maioria é espontâneo, né? Ou pode ser herdado do pai, mas aí os pais têm que ter a doença. Por exemplo, a neurofibromatose, né, em que o pai ou a mãe tem, e aí acaba transmitindo pra criança. Ou então, quando os pais são primos, que são as recessivas, que aí eles dois têm o genezinho, neles não faz nada. Mas aí quando junta, aí dá a síndrome genética. Mamães e papais, olho sempre aberto na criançada aí. E desde novinho nasceu, você já fica reparando em tudo, né? Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Germano, podemos beber a água da nossa região, pegar um copão da torneira? A gente atende 202 cidades, o SBT, né? Toda a nossa região aqui. Você não vai conseguir falar de todas, claro, né? Mas as principais, talvez, Presidente Prudente, Araçatuba, Rio Preto, é potável? É, essas grandes cidades possuem companhias que fazem um trabalho muito bom, né? Muito bom mesmo. A legislação brasileira exige que as companhias, elas entreguem a água potável até o cavalete de água. A reserva, cada um de nós... O que é o cavalete? O cavalete é o hidrômetro, onde fica o hidrômetro, o medidor de água, né? Em casa. Sim. Quando ele entra para a caixa d'água, a caixa d'água já é um bem nosso, particular. Se a gente não limpa, aquela água potável que estava ali no medidor não vai adiantar nada. Aí nós vamos tomar água impura. Tá. Por conta da caixa d'água, não por conta da caixa d'água. Com muito sentido, né? Com muito sentido. E a outra pergunta, você acha que o pessoal está se conscientizando um pouco mais? Acho sim. Está chegando isso para todo mundo? Acho sim. Até porque a gente está escutando e vendo no mundo inteiro e no Brasil também essa questão das mudanças climáticas. Os eventos extremos, eles já estão acontecendo em todas as regiões do mundo, inclusive na nossa região. Certo. Ou seja, momentos de seca e momentos de enchente, de inundação. Extremos, né? Extremos. Nós temos lados extremos. Portanto, a gente precisa saber tratar muito bem isso. Muito bem isso. Saber que essa vida é compartilhada. Eu sempre gosto de lembrar que nós seres humanos, a gente nasce dependente. Passamos pela adolescência e queremos a nossa independência. E quando atingimos a fase adulta, a gente consegue entender que nós somos interdependentes. Quer dizer, todos nós necessitamos de todos ao mesmo tempo. A água, ela que faz essa, ela permeia essa integração. Essa água é a que confraterniza todos nós. Eu digo até aqui que a gente deveria levar com a água a paz a todos nós. A água é muito importante para fazer essa uniformidade, essa confraternização entre todos os seres, não só humanos. É isso aí. Isso a gente está falando aqui hoje da água, né? Mas isso vale para tudo, gente. Para tudo. Para o respeito, para o tratamento com as pessoas, para o desperdício, para a reciclagem, né? Nada disso é besteira não. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Germano? Com certeza. Mais gente fazendo aniversário no dia 29 de janeiro. Não estou acreditando nisso. Não é? Vamos ver quem é agora. É Alice de Aracatuba. Amanhã é o dia do meu primo fazer 24 anos. Ele se chama Caio Gravata. Aê, Caio. Parabéns também. Olha só. Mais um aí que faz no ano bissexto, no dia, né? E tem um WhatsApp fofo agora. Fofo, fofo. Gente, é a Tamires que mandou para a gente. Ela é de Três Fronteiras. Bom dia. Seu programa é muito bom. Obrigada, Tamires. Essa é a Avó Angélica que não perde um. Ah, não. Ah, não. Avó, um beijo para a senhora. Que lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. A avó aí assistindo bem pertinho. Todos nós. Muito bom. Viu? Um beijão grande para a senhora. E tem mais um que é o Edivan. Mira, estamos assistindo com o Esdras Asubi. Esdras Asubi, de três anos e estamos adorando. Vamos dar uma olhada do Esdras aí. Ai, que gracinha, meu Deus do céu. Ai, fico tão feliz, gente, de vocês estarem conectadinhos aqui com a gente, viu? Curtindo, participando, aprendendo, né? Dando risada. É bom demais, né? Muito. Bom demais. Muito. Os combinados também têm uma ação social muito legal. Olha só coisa boa hoje aqui, né? Que eu tô sabendo que vocês têm esse projeto aí. Quem que vai explicar pra mim? Como é que funciona? É, na verdade, a gente procurou... Como a gente fez muitos shows no ano passado, foram mais de 100 shows. Uau! É, muito trabalho. E a gente conseguiu oferecer 32 shows em escolas públicas, né? Poxa, que máximo. A gente procura... A gente observa que nem toda criança tem acesso à música, ao teatro, aos bens culturais, de uma maneira geral. Vocês levam até eles, então? Então, a gente leva as nossas cantigas de roda, a nossa Kombi Guadalupe, pras escolas. Tá. Foi um sucesso. Ano passado foram mais de 30. E, assim, pra não ser injusto, ano passado até no final do ano abrimos uma inscrição pras escolas que gostaram de receber. Além das escolas públicas, a gente também visita instituições, APAES, hospitais, até fora de Rio Preto, né? Em 13 cidades do estado de São Paulo. Ano passado a gente viajou pra grande cidade. Não, eu imagino o sucesso, porque foi como eu falei no começo, né? Quando vocês chegaram aqui na TV e se trocaram, né? Colocaram aí a fantasia, alegrou todo mundo. Você imagina pra uma criança, né? Que tá carente, que nunca pensou em ver alguma coisa parecida. Parabéns, viu? É muito legal. Onde que eu vejo vocês aí? Como é que tá a agenda? Próximos shows, domingo agora, dia 1º, no Sesc, aqui em São José do Rio Preto. A partir das 11 horas, na comedoria. Perfeito. É um show do Combinados. E dia 11 de março, a gente vai fazer a gravação do nosso CD. E? Ao vivo. Ao vivo aqui em Rio Preto. Que chique, gente. No Teatro Paulo Moura. Tá. Então, dia 1º de março, domingo agora, no Sesc, Rio Preto. E dia 11 de março, no Teatro Paulo Moura, também aqui em Rio Preto. Muito bom. Um showzaço ao vivo, vamos misturar músicas nossas com cantigas de roda. É o que a gente faz nos shows, né? A gente procura apresentar vários ritmos diferentes, vários instrumentos diferentes. A gente toca mais de 15, 16 instrumentos durante o show. Então, a gente toca forró, rock, pop, reggae, samba. E a criançada se diverte, é muito legal. Gente, logo de cara, já de cara, parabéns. Muito obrigado. Vocês estarem aqui, parabéns pelo projeto também, pela ideia, bem legal. A Kombi também, show de bola. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada por terem vindo também. Doutora, Jana, obrigada. Germano, muito obrigada pelas informações também, viu, gente? E obrigada você aí de casa, tá? É com a vovó, é com o neném, tá todo mundo ligadinho no SBT e você, ó. Um beijo grande, fiquem com Deus. Um beijão pra vocês também. Obrigado, obrigada. E vamos terminar o programa, por gentileza. Vamos encerrar com uma música nossa, homenagem a um dos bichos que mais tem em Rio Preto. O que será? É ela. Eu vi a capivara, vi a capivara, vi a capivara. Eu vi a capivara, vi a capivara, vi a capivara. Eu toquei com um bicho diferente, com dois dedões na frente, todo peludo e de corpão. Eu vi a capivara, vi a capivara, vi a capivara Eu vi a capivara, vi a capivara, vi a capivara Tinha um montão de filhotinhos, todos iguaizinhos Nada voltava a mamãe pra se refrescar Eu vi a capivara, vi a capivara